Seja bem-vindo, não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe. Primeiro Livro de Enoque Capítulo 5 Eles consideram como as árvores, quando elas dão suas folhas verdes, cobrem-se e produzem frutos. Entendendo tudo e sabendo que Ele, o qual vive para sempre, faz todas estas coisas por causa de vós. E que as obras desde o princípio de todos os anos existentes, na qual todas as suas obras são obedientes a Ele e invariáveis, assim como Deus determinou, assim todas as coisas acontecem. Eles veem também como os mares e os rios juntos completam suas respectivas operações. A maldição do ímpio e a glória do justo Mas tu resistes impacientemente, não cumpres os mandamentos do Senhor, mas transgrides e calunias a sua grandiosidade. E malditas são as palavras em tua boca poluída contra a sua majestade. Tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. Portanto, teus dias te amaldiçoarão e os anos da tua vida perecerão. A abominação perpétua se multiplicará e não obterás misericórdia. Nestes dias, tu resignas tua paz com a eterna maldição de todos os justos. E os pecadores perpetuamente te abominarão. Eles te abominarão com tudo o que não é divino. Os eleitos possuirão luz, alegria e paz e herdarão a terra. Mas tu, que não és santo, serás amaldiçoado. Então a sabedoria será dada aos eleitos. Todos os que viverão e não transgredirão por impiedade ou orgulho, mas humilhar-se-ão processando prudência e não repetirão transgressão. Eles não condenarão todo o período das suas vidas. Não morrerão em tormento e indignação. Mas a soma dos seus dias se completará. E envelhecerão em paz, enquanto os anos da sua felicidade se multiplicarão em alegria e com paz para sempre, em toda a duração de sua existência. E aí E aí E aí E aí Obrigado.